Bom galera, se liga onde eu tô aqui, bom, vocês não sabem ainda, já eu vou abrir um pouco a câmera, vocês vão entender onde eu tô. A gente tá aqui fazendo um podcast um pouco improvisado hoje, você pode ver que tem uns microfones boom aqui, lapela, e a gente vai gravar um conteúdo muito legal pra vocês, porque simplesmente eu tô aqui com o Amandio, aqui da Pastchurch. E aí galera, oi, tudo bom? Como vocês estão? É um, primeiro, é um enorme prazer, cara, estar mais uma vez contigo, Sérgio, porque realmente é assim, acho que o que nós precisamos é exatamente aquilo que tu estás a fazer, é o cara que consegue entender a realidade do mundo evangélico como ele é. Assim, é muito fácil quando a igreja tem um budget gigantesco e chega, compra aquilo que quer. Tu foste o cara que conseguiste, e desde já parabéns por isso, conseguiste fazer a tal omelete sem ovos, e mostrar à galera que realmente tudo é possível desde que haja assim, boa vontade e disposição. Então, desde já muitos parabéns e obrigado pelo convite. Caso vocês não conheçam, eu tô aqui na Pastchurch com o Amandio, o Amandio é iluminador aqui da Pastchurch, e já tem um tour aqui no canal também, mostrando toda essa estrutura aqui. Vamos falar do curso? Sim, sim. O Amandio vai lançar um curso em breve. Tudo que estiver relacionado a isso nesse vídeo vai estar no link na descrição, caso vocês queiram. O que é, Amandio, esse projeto? É um projeto que eu criei de uma forma em que eu consigo ensinar às pessoas em três módulos, desde a base da iluminação cênica, que eu acho a mais importante e fundamental. O importante é dizer assim, não é operação de software. Não. Isso vai ser o terceiro módulo. Vai haver o terceiro módulo, que é o módulo avançado, em que realmente eu vou mostrar. A ideia seria, inclusive, eu colocar duas ou três marcas conhecidas do mercado e fazer comparações. Legal. Esse é um projeto que ainda estou estudando, porque eu preciso de autorização, claro, de outros parceiros. Mas a ideia, assim, no terceiro módulo será uma coisa muito mais prática do que teórica. O primeiro e segundo módulo do Lighting Creative é uma coisa que, assim, é muito pegar naquelas pessoas que não têm conhecimento. Elas não têm conhecimento nenhum de iluminação, elas vão para uma igreja como voluntários e aí, assim, é fazer com que elas entendam de uma forma prática e rápida. Então, não é só que muita gente quer um curso de iluminação, ele quer aprender a operar o software. Isso aí é o de menos, né? É, exatamente. O software, o cara pode escolher qualquer um, a mesa de iluminação, e aí o que vai mandar é o conceito que o cara tem, que ele entende do que ele está fazendo. Exatamente. Às vezes o cara é voluntário, ele quer um up ali, não sabe combinar cor, não sabe que cor pôr, em qual momento pôr. É mais ou menos essa pegada. É exatamente isso. Vai ensinar o conceito da iluminação ali. Então já fiquem avisados, tudo que estiver relacionado a isso vai estar na descrição e bora continuar nosso papo aqui. Bora lá. Vocês vão ouvir um pouco de ruído, que é os equipamentos que estão ligados. Isso. E é legal porque a gente está gravando num ambiente de culto normalmente, né? Que é o que é. É o que acontece num domingo normal, é isto. É todo o ruído dos ventiladores, dos coolers. Só que daí a pressão sonora é muito maior. Sim. Não se ouve esse ruído aqui, né? Não se ouve, não. Porque estamos aqui com um microfone, backup e tal. Eu não sei qual áudio que vai dar certo, qual que não vai. Então no fim, assim, já estou me explicando porque nós estamos improvisados. Se o mínimo ruído, já sabem o que é. No avião, só com uma mochilinha não dá para trazer todas as coisas. Amande, me fala uma coisa, assim. O que você falaria para a galera, tipo assim, não fazer em relação à iluminação dentro da igreja? Olha, Sérgio, eu acho que o que eu tenho visto ao longo do tempo é que as pessoas, elas preocupam-se muito em mexer muito, movimentar muito, trocar muito de cor, quando elas deveriam ouvir mais o que é que está acontecendo no palco. O que eu, assim, uma das coisas que eu mais aconselho é que, assim, o que está acontecendo é o que está no palco e nós temos que seguir a mesma nuance do que é que está acontecendo em palco. Ou seja, se a música é uma música lenta e ela fala, por exemplo, de amor, eu aconselho a que as pessoas coloquem, sei lá, uma luz vermelha e que faça uma coisa mais estática, uma coisa mais sóbria, nesse aspecto. Se é, também tem espaço para movimentação, claro. Mas isso é quando a música é alegre, quando é uma música mais jovial. Então aí a pessoa tem essa liberdade de poder mexer, poder piscar, mas tem que ter um certo cuidado. E isso vai dentro também no estilo da igreja, onde o cara está inserido ali. Com certeza, não pode esquecer isso. Tem que entender isso, né? Porque, por exemplo, lá na igreja o culto de domingo é o culto da família, mas é um culto mais para cima lá na igreja. É um culto, apesar de uma igreja ser tradicional, é bem menos tradicional, assim. Que legal. Então a gente pode, dependendo da música, que tem um repertório, né? Dependendo do repertório, a gente pode ir um pouco mais para cima, digamos assim. Não entregar tudo de uma vez, né? Isso também é outra das coisas. É outra das coisas. Primeiro, se tu tens painel de LED, projeção, se tens background durante as músicas, tu deves sempre conciliar as cores com o background. É uma coisa que isso, para mim, é logo o ponto número um. Isso é uma dúvida até que eu tenho. Vamos supor, você não usa combinação de luzes? Tipo assim, os movings de uma cor e os parlais de outra naquela... Como é que fala? Do círculo de cores lá, você fazê-lo análogo? Tem certas cores que elas... Meio que elas não ficam muito legais combinadas, tá? Eu aconselho realmente a que as pessoas tenham um certo cuidado na conjugação das cores. Eu tento sempre, primeiro, ouvir o que é que a música me fala, o que é que ela me diz, e aí eu conjugo as cores mediante o tema da música, mas nunca esquecendo com o background. Então, muitas das vezes, eu prefiro não ir de acordo com a letra, mas ir de acordo com o background, caso isso aconteça. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas não conseguem ter a ligação da letra da música com a cor. Então, por exemplo, imagina que a letra da música fala sobre esperança. Normalmente, esperança é verde, que se coloca. Mas se o background utilizar um outro tom, um turquesa ou isso, eu prefiro continuar no turquesa com o background do que seguir a letra. O ideal será, obviamente, eu pedir ao meu colega da mídia para ele trocar a cor para o verde. Caso isso não aconteça, eu prefiro seguir a informação visual. Então, assim, se fosse para você fazer uma luz, mesmo que o telão, a projeção, tivesse com uma cor análoga ao que você está fazendo, ou complementar ao que você está fazendo, você não faria, você colocaria da cor ou combinaria para a pessoa trocar. O mais importante é o aspecto visível, em que as pessoas, muitas vezes, elas nem sequer se conseguem identificar que a música está falando sobre isso, então até tem lógica. Não, elas vão olhar e, assim, claro, aquela velha história, uma imagem vale mais que mil palavras. Então, se a pessoa olha para um palco e vê um background rosa, e vê uns mobilites, um fundo em azul, a primeira coisa que ela fica é, tipo, nossa, está estranho. Porque ela nem sequer se vai lembrar do porquê que eu usei o azul. Então, normalmente, é muito importante, por isso é que aqui na nossa igreja nós temos realmente esse cuidado, que é um cuidado que nós temos um grupo de WhatsApp que, durante a semana, é nos enviado os backgrounds e as letras das músicas com os links. Ou seja, eu vou pegar na letra da música, eu vou olhar, eu vou ouvir o link, normalmente é link de YouTube, eu vou ouvir e vou ver se realmente aquela letra daquela música é coincidente com o background. Caso não seja, eu tenho tempo hábil para poder falar com o meu colega Wesson, dizer, olha, acho que aqui nós poderíamos mudar a cor porque, se reparares, a letra fala de outra coisa. Se for, por exemplo, uma paisagem, assim, qual cor que você colocaria daí? Olha, eu, normalmente, quando é paisagens, eu sigo muito o padrão prioritário da paisagem. Tem mais céu, você vai colocar azul. Isso, mais azul. Se tiver mais verde, eu vou no verde, se é um relevado. Imagina que é uma paisagem muito relevado, eu vou puxar o verde. Então, se eu vejo que é uma praia, é mais amarelado, isso. Então, também tem muito a ver com isso. Nós sempre temos um certo cuidado em tentar sempre sincronizar a imagem com a letra, com a luz. Então, sempre é muito pensado nisso. Nunca é feito assim ao acaso, aconteceu, não. Você nunca faz combinação. Não, eu assim... Movin de uma cor e paraléis de outra, por exemplo. Eu, normalmente, utilizo os govos dicróicos dos aparelhos, por exemplo. Normalmente, os MovinLights, os spots, tá? Eles já vêm com gobos dicróicos decoloridos. Ou seja, o gobo dicróico é um gobo em vidro, que ele já tem uma imagem dentro do próprio gobo. Com cor. Ou seja, no próprio gobo dicróico, ele já vem, tipo, com fundo branco e azul. Se eu quero ter uma coisa mais despojada, eu utilizo esse gobo dicróico, que é branco e azul, e com a paleta em azul. Então, eu já tenho um pouquinho de branco, do gobo dicróico, e o azul, e aí já consigo. Mas, assim, a nível de cores, mesmo que sejam cores contrastadas, análogas, eu, normalmente, não uso. Eu prefiro sacrificar um pouquinho mais isso. Mas você também não segue, tipo, uma paleta, assim, aquela complementar de, tipo, assim, um azul e um pouco mais puxado para o verde, assim. Não. Que está um do lado ali do outro. Não. Não faz também. Normalmente, eu não faço isso. Eu tento sempre tornar o ambiente muito harmonioso da mesma cor. Eu posso usar, assim, no espectro do azul, eu usar um azul mais escuro de fundo e um ciano no MovinLights. Mas, se for com o gobo dicróico, agora, por exemplo, colocar, assim, os MovinLights, todos, assim, em open white, em open white não, sem gobo, em azul ciano e o fundo em azul turquesa, eu não faço também. Entendi. Também é um pouco de gosto pessoal, tá? Mas eu tenho visto, ao longo do tempo, que não fica tão legal assim. Nas filmagens, eu preocupo muito nas filmagens, porquê? Porque é uma coisa que fica gravada, sabes? Tipo, e chega um ponto em que, realmente, as pessoas vão ver daqui um, dois anos e vão dizer, cara, não está muito legal. Não ficou muito legal. E fica uma coisa datada, assim. É. É uma coisa que, por exemplo, se nós formos a reparar bem, tem certas roupas, certas calçado e isso, que eles são muito, assim, da moda daquele momento. E se tu pegares naquilo e tu trouxeres para os dias atuais, tu vais ver que aquela imagem é uma imagem antiga. Então, eu não quero criar uma imagem antiga, não quero ter, tipo, eu quero uma imagem atemporal. Que a pessoa possa ver daqui a 10 anos e que possa dizer assim, cara, não faço a ideia ser do mês passado, se tem 10 anos. Então, criando esses padrões de cor, muitas das vezes tu começas a rotular a tua imagem de um certo tempo. Entendi. E não é isso que eu acho que seja muito interessante. Entendi. Legal. Então, o que você diria para a galera que é de igreja, faz iluminação, seja voluntário, uma coisa para a pessoa não fazer, assim, de jeito nenhum? Olha, eu aconselho, primeiro, que as pessoas, elas tenham uma certa sensibilidade àquilo que elas estão ouvindo. Eu acho que é o ponto principal. Principalmente, elas têm que ter cuidado, se a música é uma música lenta, elas piscarem muito. Se a música parou, elas têm que parar. E o que eu vejo isso é que, assim, eles perdem-se muito na programação, que é isso. Eles não têm a base. E perdem o timing. O timing, exatamente. Porque eles começam a levantar muito o fader e depois eles não conseguem baixar tudo ao mesmo tempo. Às vezes, a música, ela está crescendo. Está uma movimentação ali. Aí a música veio e pá, explodiu e parou. Aí está lá o movimento. Isso. E depois eles começam a ir atrás, começa a ser muito rápido e a música para e eles já estão com aquilo tudo a piscar. Ou seja, eles não conseguem seguir o andamento musical. Isso é uma coisa que eu aconselho a todos. Entendam um pouco mais sobre música. Musicalidade é muito importante para um iluminador. Saber o batida, o timing. Eu acho que é para todos os azares, né? Com certeza. Todos os azares. Eu acho que o cara tem um mínimo envolvimento com música para operar, que seja a projeção. Não, o som não se fala também, né? Sim, o som até tem que ser música. O som, a projeção. Exatamente. A iluminação. Acho que até a filmagem, transmissão. Se o cara tiver noção de música, se ele tiver alguma coisa ali, ele já vai mandar bem. Isso para mim é assim, é muito importante para não dizer fundamental. Eu não vou dizer que o iluminador tem que ser músico. Não é isso. Eu digo que seria muito bom para ele, seria muito bom para o produto final, seria muito bom para a igreja se esse iluminador tivesse algum conhecimento musical. Legal. E até estava falando para o Marcos esses dias que ele fez um vídeo, ele fez um vlog, né? Daí ele mandou para eu assistir e falou assim, cara, esse é o primeiro vídeo e tal, né? Vê como é que ficou a edição e tal. Eu assisti, ficou um vídeo legal para caramba e falei, velho, você já tem as morais, porque você já toca, você já faz os negócios. Com certeza iria sair uma coisa boa, porque por mais que ele não tenha o conhecimento da ferramenta de editar e tudo mais, o cara pega aqui faz isso, aqui faz isso. Vai lá e ele coloca o negócio do jeito certo. Inclusive, Sérgio, até por exemplo, no nosso caso, todos os nossos técnicos são, eu sou músicos. Então é assim, cara, é batata. Eles chegam, eles colocam aquilo, aquilo vira um CD rapidamente, porque eles sabem o que eles querem porque eu sou músico. Então tanto o Alá, como o Daniel, até o Tiago, todos eles eram músicos. Então para eles aquilo era assim, eles estavam nu, era tipo, era um peixe dentro d'água. É muito fácil porque eles já conhecem. Agora, no caso da iluminação, muitas das vezes, meio que a pessoa cai de paraquedas, sabes, tipo, é uma pessoa que não tem conhecimento de nada, de nenhum instrumento, de nenhuma área técnica, de nenhuma área artística e chega e diz, eu quero ser voluntário na área da iluminação. Eu digo, beleza, não é impossível, mas começa pela base. Começa a tentar aprender, tipo, musicalidade, ritmo. Cara, é muito importante o ritmo, tipo, se tu não souberes o que é que é um compasso quaternário, o que é o andamento, o que é que é um BPM. Ou seja, cara, já começa tudo errado. Às vezes, assim, tem uma, até me incomoda um pouco, assim, na igreja. Às vezes eu fico pegando no pé da galera, que normalmente não sei o que fica na luz, né? Então eu treino a equipe e isso, só que eu tô sempre junto ali, porque na minha igreja tem outras deficiências de outras áreas e eu tenho que suprir essas e ir treinando a galera e colocando, sabe? Então, assim, às vezes eu tô lá, tá uma música, a música ficou, tá lentinha e tal, daí eu coloco um globo e coloco ele girando. Só que, daí, ele tá girando um pouquinho mais do que a música tá pedindo. Daí já me incomoda. Claro, claro. Eu vou lá, véi, acelera só um pouquinho. Basta só um pouquinho a rotação, é isso? Aí ele dá aquele... Aí, véi. É isso aí. Esse negro, essa coisinha faz a diferença. Mas essa, a diferença entre o bom e o ótimo é um detalhe, sabe? É isso aí, Sérgio. Por que é que tu és o que tu és hoje? Porque tu és um sou detalhista. Você já sofreu com isso, assim? Já. Tipo, em questão das pessoas, assim, ah, o Amand é muito... Muitas vezes. Eles costumam dizer que eu sou chato. O pormenor é... Não, o Amand é chato. E eu não levo isso a mal. Muito pelo contrário. Porque, assim, sendo detalhista, como eu sou, eu tenho também, inclusive, um pouco de toque às coisas tortas. Então, sendo detalhista, como eu sou, eu realmente incomodo-me detalhes. Então, eu sou o mesmo chato nesse aspecto. Eu não consigo deixar passar batido uma coisa que, assim, ah, cara, é um globo só desfocado. Não. É um globo que está desfocado. Ah, mas são 24 milionários. Não interessa. Mas aquele está desfocado. Ah, mas ninguém vai reparar. Mas eu estou reparando. Ou seja, não é o que os outros pensam. Porque isso já vai muito de mim, da minha personalidade. E o facto de eu ser detalhista, muitas das vezes, faz com que eu não fique só pelo bom. Eu queira cada vez mais. É, eu te perguntei isso porque, assim... Constantemente eu ouço isso. Eu já ouvi pelas paredes, assim. Isso muitas vezes, muito tempo atrás também, assim, na minha vida. Sempre tem aquela, assim... Às vezes me incomoda um pouco. Por isso que eu te perguntei. Porque, às vezes, a pessoa quer desmerecer alguma coisa. Tipo assim, ah, não, não precisa. O Sérgio é muito detalhe, muita coisa, sabe? Então, às vezes, isso daí me afetou muitas vezes no passado. Mas diz uma coisa, Sérgio. Essas pessoas, essa pessoa que falou isso de ti, ela tem um canal com 500 mil seguidores que tu tens? Aí é que está o detalhe, não é? É, tipo assim, é uma coisa que eu acho que faz a diferença nessa área. Eu acho que faz a diferença. No mundo artístico, assim, nós temos que entender que nem toda a gente nasce com esse dom, que é o dom artístico de fazer algo neste mundo assim. No meu início foi muito fácil de eu entender o que é que eu queria da minha vida. Tanto é que, assim, eu quando comecei aos 15 anos, de uma maneira profissional, que eu fui para uma locadora, eu tocava a bateria nessa altura. Eu tocava a bateria e era uma banda que não era uma banda de ensaio. Era uma banda que tocava mesmo. Eu era o molequinho de uma banda que todos os músicos tinham 35, 40 anos. Eu tocava numa banda de música tradicional portuguesa. E eles faziam muitos shows e eu tocava. E é assim, houve um momento em que houve uma colisão entre os shows que eu fazia com a banda e com a luz. Eu trabalhava na locadora ao mesmo tempo, para além de estar a estudar. E aí, eles fizeram assim, fizeram uma pergunta. A pergunta do milhão, o que é que tu queres da vida? Ser baterista é ficar em cima de um palco? Ou então ser iluminador é ficar embaixo de um palco? Eu disse, sem a menor dúvida que eu quero ficar embaixo de um palco. E eu disse, pô, mas... Normalmente é o contrário. Claro, tens a certeza, tu és o artista em cima. Não, não é isso que me motiva. E depois, para além disso... Isso é uma coisa importante para dentro da igreja. Com certeza, com certeza. A maioria das pessoas que chegam numa igreja, elas visam o palco. Elas querem tocar, elas querem cantar. E que assim seja, desde que elas consigam. Porque é muito importante ter músicos. Ter músicos, é, esse é o problema. Esse é o problema. Tem bastante problemas, assim, nas igrejas em relação a conseguir equipe para trabalhar nos bastidores. É, tem muita gente que quer, só que quando elas realmente entendem a dificuldade, elas meio que já ficam assim, não, não é isso que eu quero. Porque é muito, é muito fácil tu veres uma pessoa como nós, que já trabalha há muitos anos, a chegar e operar uma mesa de são e de luz e parece que aquilo tudo flui e é tudo muito bonito. As pessoas esquecem que nós passávamos anos a aprender. E então é assim, quando tu pegas nessa pessoa e dizes, queres aprender? Beleza, senta aí. Ó, vai fazer isto e isto e isto. A pessoa, na segunda vez, terceira vez, diz, não consigo, não dá, não quero. É uma dificuldade enorme, assim, você, você treinar a pessoa, só que o problema, eu acho que o problema maior é assim, o interesse que a pessoa tem, não só naquele momento que você está ensinando. Tipo assim, o cara aprender em casa, buscar, pesquisar e tudo mais. Porque se, você imagina, você vai treinar uma pessoa na igreja, é só quando ela vem no culto. Só o domingo? Só uma vez por semana? E aí, cada vez que ela volta, ela já esqueceu, já está do zero de novo. E essa é a grande dificuldade, é que as pessoas, elas não querem a sério isso. Elas querem ocupar o tempo delas numa posição de destaque na igreja, como voluntário, mas elas não querem pagar o preço de conseguir isso. Ou seja, eu vou fazer isso agora hoje, uma hora, eu vou para a mesa de luz e eu mexo, e só no outro domingo é que eu vou fazer a mesma coisa. Tipo, tu achas que vais conseguir alguma coisa? E não estudou sobre... Não estudou, inclusive, deixa-me fazer aqui um adendo. Eu acabei de lançar um e-booking chamado Os 10 Mandamentos da Iluminação, que eu estou até a lançar agora. E inclusive nesse e-booking que eu lancei, uma coisa bem simples, bem prática, tipo, no máximo 20 páginas, mas que tem realmente aquilo que eu acho fundamental que essas pessoas precisam de ler, de memorizar, que é dedicar um tempo a estudo, sempre tentar entender que as críticas nem sempre elas são desfavoráveis, elas podem te ajudar muito. Ou seja, ser aberta a segundas opiniões. Ou seja, esses 10 mandamentos da iluminação, eu lancei agora, vai sair, já até mandei no grupo, e vai ser muito interessante para as pessoas que são esses turistas que nós vemos a vir no domingo, se eles pegarem nesse e-booking e começarem a entender o caminho e o processo, eles vão dizer assim, ou eu vou ou então eu desisto. Porque assim, não é uma coisa que é fácil, sabe, Sérgio? Assim, eu passei 33 anos, eu continuo a passar mais de 3 décadas dedicado à iluminação. E eu esforço-me sempre em aprender novos softwares, a ver a concorrência, a saber as novas tecnologias. Cara, claro que era muito mais fácil eu pegar, sentar no sofá, ligar o Netflix e dizer, opa, que legal. Não, mas não é assim que funciona. É nítido assim, a diferença de quem, do que faz e ama o que faz e vive aquilo, porque a pessoa, ela assim, não é que perde, né? Ela deixa menos tempo para, talvez o teu entretenimento seja você chegar e ler alguma coisa sobre iluminação. Com certeza, é minha paixão mesmo. É mais ou menos que, tipo assim, quando eu era mais novo, por exemplo, o que eu fazia quando eu chegava da escola, por exemplo, no meu ensino médio, eu estava fuçando em coisa, no computador, no software, para gravar, gravando guitarra e tal, e foi isso que me levou a estar nessa área hoje, assim. Então, assim, quando a piazada estava jogando videogame, estava brincando na rua e tudo mais, eu estava lá e essa guitarra aqui, timbrando ela e vai, grava e faz bateria e tal. Mas esse é o resultado, Sérgio. Por isso é que agora, as pessoas, elas nunca querem entender, só querem ver o teu lucro agora. Tipo, ah, não, mas o Sérgio, a Criação Tática tem 500 mil seguidores. Cara, o cara teve sorte. Eles chamam sorte, é uma coisa que se chama trabalho. Só que eles não entenderam quantos anos tu precisaste para conseguir isso. Eles não entenderam que para as pessoas te seguirem é porque tu trazias um conteúdo, uma informação que era muito relevante, que é aquilo que tu sabes, eles não sabem, senão eles não seguiam. Se o teu conteúdo fosse um conteúdo que realmente não interessasse para ninguém, tu ias ter 10 pessoas a ver a arte, não quero nem saber. Agora, tens a noção de que tu ensinaste muita gente. Tipo, as views, as pessoas que realmente te seguem, elas constantemente estão a aprender algo novo. E é isso que eles querem, eles querem muito te copiar no teu sucesso. Eles não querem é ter o trabalho que tu tens em ter que estudar coisas novas, em ter que estar constantemente num aprendizado. Eu nunca considerei que eu trabalho assim, quando eu estou em casa. Cara, a motivação é uma coisa tão boa que assim, quando sai algo novo, eu digo assim, eu vou dedicar este meu tempo para mim. Eu sei que tenho, claro, que dedicar algum tempo para a minha família, obviamente, isso faz parte, e nós nunca podemos esquecer. Tem tempo para tudo. Só que eu acho que assim, quando tu realmente há mais do que tu fazes, então assim, todo o teu tempo livre para ti, ele é passado nisso, no teu mundo. Então assim, enquanto as pessoas, e eu lembro-me quando era piá, como tu falas, quando era piá, guri, não é? Quando era guri, enquanto os meus amigos estavam jogando sinuca na balada, eu estava traduzindo manuais de inglês para português naquela década, porque naquela década de 90 não havia essa internet toda, nós sabíamos que era o começo. E eu estava ali, tipo, a minha madrugada era passada nisso, a fazer traduções para conseguir entender como é que aquela mesa funcionava, que poucas vezes tinha acesso, e depois era assim, até aquele manual eu tinha que meio que pedir por favor ao meu colega para não me emprestar esse manual em papel de 500 mil páginas, não sei o quê, para eu conseguir ter acesso a isso. Porque agora as pessoas, elas estão muito mal habituadas. Elas pegam no celular, pá, tem o canal de criação tática e vai explicar tudo. Antigamente não tinha nada disso. É, não tinha, não tinha. Era assim, tudo que você fosse fazer e aprender, ou você tinha que procurar muito, achar alguma coisa em inglês e tentar traduzir ou alguma coisa do tipo, ou você tinha que fuçar muito, bater muito a cabeça e aprender errando muito. Muito, muito. Nossa, aquilo que eu digo, gente, sem vocês fazerem um alicerce, ou vocês não constroem uma casa. Ou então a casa vai cair rapidamente, porque não tem alicerce. E eu como tinha esse alicerce, que na altura era tudo muito analógico, era saber o que era um triac de um dimmer, era saber o que era um cabo só capex, como é que era um cabo de DMX, porque é que o cabo de DMX tinha 5 pilos e não tinha 3, ou seja, tudo isso eu aprendi a fazer na marra, de ferro de soldar, de solda e queimar dedos. Eu queimei muito o dedo. Mas eu sei, agora, então é assim, quando eu digo agora para esta nova geração dizer assim, aprendam o básico, aprendam o que é a origem da iluminação, por que eu passei por isso? E foi isso que me ajudou bastante. É importante o cara estar operando ali, ele ter noção do cabo que está plugado lá. Exatamente. A solda que pode ter soldado. Por que está piscando? Exatamente, por que está piscando? Tipo assim, se o cara nunca participou de uma montagem, dificilmente ele tem noção do que ele está fazendo. Cara, são coisas que tu dizes assim, por exemplo, coisas muito básicas que eu vejo ainda hoje, tipo numa traleza Q30, vamos imaginar, os caras gostam muito de colocar a mobilite em baixo, e da parte de cima, chama-se em corujinha, colocar a Sparled. Só que eles colocam as Sparled de uma forma em que eles nem sequer pensam na força da gravidade. A força da gravidade puxa para baixo. Se tu não apertas bem uma Sparled que está em corujinha, que está na parte de cima, com o tempo ela vai desafinando, vai caindo. Então tu tens que pensar já no futuro. Então para que é que tu vais ter tantos trabalhos se tu simplesmente virares a Sparled ao contrário e deixar que a força da gravidade exerça a sua função? Porque se tu viras ela de ponta cabeça, como estão estas, elas nunca desafinam. Porque elas não têm para desafinar. Agora se eu virasse e pusesse de parte de cima, com o tempo, ela vai, a tendência é ela cair. E ela ia desafinar, eu teria que subir. E tu vês isso e tu dizes assim, a pessoa nem sequer pensou. Sabes, detalhes assim, tipo, nem é uma coisa só de iluminação, é uma coisa também de física. Quando tu utilizas a tua cabeça para pensar, muitos dos teus problemas se resolvem. Então eu digo assim, para tudo é preciso pensar. Então é assim, facilita o teu processo. Antes de tu agir, pensa, senta um pouco, faz um esquema. Agora, Armando, para a gente finalizar assim, a galera, na grande maioria hoje, que vai assistir, por exemplo, é voluntário dentro da igreja, certo? Só que um testemunho meu, inclusive, o voluntariado dentro da igreja, às vezes ele vai levar a pessoa a uma profissão, certo? Então, hoje, o que você diria para uma galera que está na iluminação, é voluntário, às vezes nem sabe muito o que é da vida e tal, tipo, que aquilo pode ser a profissão do cara. Para ele levar a sério aquilo, tipo assim, primeiro que ele está servindo, ele está fazendo para Deus, ele não está fazendo para ninguém, e está servindo a Deus. Primeiro. Primeiro lugar, para não fazer de qualquer jeito. Exato. Aí já é outro assunto. Mas assim... Quando é para Deus, a coisa é diferente. Aí assim, mas o que você diria para essa galera que fala assim, cara, o que você está fazendo, pode ser uma profissão, você pode se manter, ter a sua vida com isso. Eu sou um exemplo disso. E eu mudei, inclusive, de país. Eu não tenho curso superior também. Eu não tenho curso superior. Eu sempre pensei assim, eu aos 15 anos, eu quando decidi ir para a Luz, eu apaixonei pela iluminação e disse, este será o meu futuro. Não vai ter uma faculdade que vai te ensinar isso. Não tem um plano B para mim. Eu nunca pensei em plano B. E não tem faculdade disso. Aqui não. E em Portugal tem belas artes, mas ela não é dedicada à iluminação certa. É teatro. Então é assim, era meio que estar a perder tempo numa coisa que não era o meu foco. Você vai ficar indo para cá... Quando eu quero ir para o outro lado, você quer ir direto. Eu quero um atalho. Você quer fazer uma curva. Exatamente, desnecessário. Então eu nem pensei mais em faculdade. Eu pensei em terminar o 12º ano e para mim, mesmo assim, tipo, cara, já no limite, porque na altura já estava a fazer muitos shows e então já estava no limite de dizer, meu, vou andar no meio. Já estava com essa vontade. Só que disse, calma, termina, pelo menos começaste. Então, graças a Deus, ainda foi nesse... Os meus pais ainda me ensinaram isso. Terminei o que eu comecei. O que é que acontece? O que eu aconselho e meio que plagiando o Clóvis de Barros Filho, que ele fala uma coisa que o pai dele falava com ele, com ele sobre isso. Perde o tempo que tu quiseres a decidir o que é que tu vais querer da vida. Escolhe, demora o tempo que tu precisares. Legal. Demora o tempo que tu precisares. Mas quando decidires, não voltes atrás. A galera, a galera normalmente quer sair ali do ensino médio. Não atira para todos os lados. O cara, a tendência hoje é o cara sair do ensino médio e já tem que fazer uma faculdade. Tipo assim, velho, às vezes para, fica um ano parado. Isso. Aquele ano sabático, para ele, vai ser assim, fundamental para ele entender o que é que ele quer da vida. Você fala, o cara que é voluntário hoje na igreja, se ele se dedicar nisso daí, se ele realmente gostar. Ah, fazer meu curso. Fazer meu curso, galera. Estão a ver? O cara, ele tem uma profissão na vida. Primeiro, aquela história, ela tem profissão. Tem. Há muito espaço na história. Ele vai conseguir se manter nisso. Só que a pergunta é, será que a pessoa realmente quer isso? Tem que amar isso. Tem que pensar assim, não é um caminho fácil. Não, não, não. Dinheiro, dinheiro é uma consequência, cara. Dinheiro é uma consequência. Se a pessoa vai pensar no dinheiro, a pessoa está no caminho errado. Ela pode chegar a ser um profissional ali dentro da igreja. Sim. ir para uma igreja diferente, receber propósito e tal. O processo está dentro dela. Ela é que vai definir o que é que ela quer da vida. Se ela quer melhor, ela tem que estudar mais. Ela tem que se sacrificar mais. Ou seja, depende muito dela. Ela não pode, ela nunca pode, é, é, lançar isso para os outros. Ela achar que, ah, eu vou culpabilizar o mundo, Deus e o mundo, por eu não conseguir. Não, não, não. É assim, faz o teu trabalho. Deus faz o trabalho dele, que é dar-nos vida e saúde. O resto é connosco. Então, se é assim, se a pessoa realmente ela quer, ela tem que correr atrás. E, e é pesado. Mas assim, também te digo, é tipo escalar, assim, o Everest. É duro, mas quando chega lá em cima, tu olhas em volta, tipo, eu posso, tu podes agora olhar em volta e dizer, cara, é legal, é legal estar aqui sentado, poder falar e dar aulas e explicar às outras pessoas aquilo que nós passamos. é muito legal. Mas, tu sabes por ti mesmo o quanto tu passaste para isso. E eu também. Então, é assim, se querem o sucesso, tem que pagar o preço dele. Na verdade, estou escalando o Everest ainda, né? É, eu também. Ux! Chega lá, não vou chegar lá. Não, eu estou a ser muito otimista, gente, eu estou a ser otimista, realmente. Porque assim, estou longe de estar no Everest. Nossa, mas estou muito longe. Mas a vista do ponto que eu estou, já fica legal. Não, é satisfatória, é satisfatória, sabes? Porque eu já consigo ver que, ok, ainda tem muito para andar, mas é que esta visão também já está muito bonita na minha vida. Já está legal. Entendos? Porque de qualquer forma, sempre tem que ser grato. Com certeza. Gratidão a Deus, só pelo fato de estar vivo. Exato. Ponto número um. Isso é nunca... Se o cara está na base do Everest para começar a escalar, seja grato que ele vai conseguir escalar. Claro. E só pensa assim, só pelo fato, só pelo fato de já estar ali, já tem que ser grato. Exato. Ele conseguiu o que muitas pessoas não conseguem. Exato. Então nem iluminação... Porque tem o fato do cara ir lá onde está, o Everest para escalar. Ele já está lá. Exatamente. Já vai começar. E com certeza está com saúde, consegue se movimentar. Ou seja, aquilo que muitas pessoas não conseguem. Então, então assim, para a gente fechar, o cara, o cara quer... Você é voluntário na igreja. Você já está na ponta. Já está privilegiado. Você já tem acesso a equipamento. Exatamente. Já tem acesso a equipamento, já tem um... Sabes que cursos de iluminação, eles são pagos. Exato. A pessoa tem que pagar para fazer esses cursos. Neste caso, ele está a ser muito beneficiado, porque ele tem essa oportunidade de fazer gratuitamente. É. E está metendo a mão na massa ali. Lógico, cometendo vários erros, todo voluntário comete. Como qualquer um. Aprendendo ali. Mas ele já tem equipamentos, às vezes já tem uma equipe para ajudar ele. Vai montar, fazer manutenção, montar, vai fazer um evento, mudar os equipamentos de lugar que seja. Enfim. E isso, sendo voluntário dentro da igreja, quem sabe, já vai ser uma profissão. Às vezes, na própria igreja, o cara vai ser profissional naquilo ali, ou em outra igreja, mas o cara consegue uma profissão, algo para ele fazer da vida, se apaixona por aquilo, e isso é muito legal. Eu acho que, para finalizar assim, no pay, no gain. Exato. É isso. Essa expressão em inglês, ela realmente, ela diz tudo. sem custo, não tem benefício. Ou seja, queres realmente, tu vais pagar o preço. Cara, e assim, depende de ti, se tu tens realmente, toda essa vontade, e és realmente apaixonado. Porque se tu fores, e se tu preservares, realmente tu vais conseguir. É isso aí. Vamos encerrar aqui então, Amante, valeu demais pela conversa. Eu que agradeço o convite. Eu acredito que agregou muito para a galera. É muito legal, além da gente falar sobre a iluminação, sobre essas coisas da vida, porque, muitas pessoas se inspiram no trabalho que você faz, e é muito legal saber o que você pensa sobre essas coisas. Muito obrigado. E com certeza, desse vídeo, vai ter muita gente que vai se inspirar e falar assim, cara, agora eu vou. Eu espero que sim, eu espero que sim. Imagina, você vai estar aqui um dia, ou não sei se vai estar aqui, quem sabe, Deus que sabe. Deus sabe tudo. Algum lugar que você tiver, alguém vai chegar e falar, cara, aquele vídeo lá que eu assisti, não sabia o que fazer da vida, ia lá na igreja, mexia na luz de qualquer jeito, mas hoje eu sou iluminador, e me inspiro em você, e estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, por causa do que você falou. Eu ficaria muito feliz se eu ouvisse isso, e claro, que eu sei que tu ouves muito isso, e eu até ouço relatos em relação a ti, que aprendem muito no teu canal, aprendem muito com o que tu falas, e isso assim, ao mesmo tempo que eu digo assim, cara, é possível, sabes, o Sérgio conseguiu, eu também posso conseguir. Sim, Então é assim, só fazendo bem feito, cara, e deixa que Deus faz o resto. Aí a gente volta lá no início da conversa, é só ser chato. É só ser chato, exato. Eu acho que a chave, gente, a chave é ser chato. É. Tem que ser chato com o negócio, tem que ser minucioso, cara, faz bem feito o negócio, faz minucioso, que eu acho que é o caminho. Agora tu fichaste com chave de ouro, é ser chato, que é o detalhe. É isso aí. É só ser chato. Então a gente finaliza com isso, seja chato. Seja chato, que vai conseguir. Que vai conseguir. Valeu, galera. Valeu demais. Obrigado. Um abraço, galera. Se inscreve aí, compartilha muito, manda nos grupos da igreja aí, e quem sabe a gente faça mais esses conteúdos aqui. O link do curso do Amandio, o grupo, vou colocar também o link. Por favor. Quem quiser entrar no grupo do Amandio, tem uma galera lá trocando informação, o Amandio tá lá. Bora lá. Então entra aí, entra no grupo, se inscreve, faz tudo que você tem pra fazer. E ser novo. E ser chato. E ser chato. Um abraço. Fica com Deus. Abraço. Se esquece dele. Até o próximo vídeo.